A abertura do câmbio A340, removido o cárter, aqui no cárter, olha só aí o tanto de limalha, ó, desgaste interno do câmbio, ó, vai três ímãs, beleza, ó, ó, o tanto de fragmento, beleza, tirado o cárter, aqui vem esse filtro, né, seguro nesses quatro parafusos, remover os parafusos e retirar o mesmo, logo após soltar o chicote, né, chicote aqui das eletroválvulas, vai um, dois, três, quatro, é, pega aqui a cabeça dele e aí a gente vai soltar o corpo de válvulas, né, nesses parafusos aqui, ó, soltar o sistema de parque, aqui também, vai esse parafuso, aqui vem a arte do parque, né, acionamento pela chave seletora, que fica aqui embaixo, vamos dar início à desmontagem. Beleza, removido o nosso corpo de válvulas, tirado o corpo de válvulas, a gente tem acesso a essa esfera, né, aonde vai uma mola para fazer a sua pressão aqui no sistema do nosso corpo de válvulas. vai a mola sobre mola, essa mola maior e a mola menor vai aqui nesse acumulador. Existe três acumuladores, né, três pistões, é, a mola rosa, ela fica nessa parte direita, essa outra mola azul no meio e essa verde aqui no canto esquerdo, beleza, rosa, azul e verde. lembrando que esse acumulador, ele é grande, esse outro também é grande e esse outro é menor, beleza? E olha só aí, olha o fragmento aí, ó, fragmento aí interno do câmbio, provavelmente esse fragmento seja da cinta, beleza? A cinta, ela vai aplicada aqui e pode ter soltado o fragmento da cinta, beleza? Olha só, fragmento, ó, sujeira, beleza? Vamos dar início agora para remover os acumuladores e começar a desmontar o miolo dela, beleza? Tirando a bomba e ter acesso aos pacotes, catraca, cinta, a gente vai filmando aí o passo a passo, beleza? Retirado aqui os acumuladores de dentro dos seus alojamentos, né, esse é o primeiro, cabecinha rosa, vai uma mola, né, de cor também rosa, aplicado assim. É, esse segundo de cor azul, ele vem uma mola azul, aplicado aqui dentro, e uma outra mola de cor rosa, aplicado aqui dentro dessa mola azul. E esse menor, vem uma mola vermelha, né, e aqui na ponta ela é verde, beleza? Então, isso aí, a sequência de montagem dos nossos pistões aqui, né, acumuladores, beleza? Esse outro aqui, vem uma mola, é, uma cor, tipo, laranja, né, e essa outra mola menor, uma coloração verde, beleza? Então, pessoal, desculpem a minha voz, acordei um pouco roco hoje, fazendo aqui um teste de aplicação com o nosso manômetro, né, aqui em 30 PSI, ou 2 bytes de pressão, fazer um teste aqui de aplicação dos pacotes, beleza? Vamos aplicar aqui, nesse pacote, que faz primeira e ré, observe aí o manômetro, ó, aplicado, sem vazamento, sem vazamento. Testar esse outro aqui, ó, aplicado com vazamento, eu sei que esse pacote tá aplicando, mas com vazamento, temos um defeito aqui, nesse pacote, beleza? Vamos testar outro aqui, ó, aplicar, ó, aplicado com vazamento, temos um defeito também nesse outro pacote, verificar o outro, também com vazamento, esse outro pacote também com vazamento, e esse outro também com vazamento. Temos esses três pacotes, um, dois, três, com vazamento, e esse outro, um, dois, três, um, esse vai sacar o nosso pistão daqui de dentro, Pistão fora, onde ele veio parar aí, ó, vamos testar esse outro pacote, Ó, observe aí, ó, aplicou, ó, só um momento, tá ruim aqui, só com a mão, pronto, pronto, aplicou, e olha só o manômetro aí, ó, Sem vazamento, ó, Não tem vazamento, zero vazamento. Então, eu sei que esse pacote, né, que faz o acionamento dessa embriagem, tá boa, e eu sei que essa também, que faz o acionamento, é, desse último pacote aqui, beleza? E os demais, que fica localizado aqui no centro da caixa, estão com problema, beleza? Então, vamos dar o início, a desmontagem. É, primeiro, eu teria que saber aonde teria, é, tava o problema, pra poder a gente trabalhar em cima do problema, porque aí, quando eu for montar esse câmbio com o kit novo, eu vou testar todos os pacotes, e sei que o câmbio vai andar 100%, porque todos os pacotes devem estar vedados, beleza? Então, acompanha aí.